As companheiras que estão aqui, os companheiros, os professores, a nossa Gabriela, que é uma militante jovem, que é uma militante política, preocupada com o país. Eu queria dizer a vocês o seguinte, eu sou muito sábio, eu era professor de matemática, sou professor de matemática, nunca disse que sou professor, desde 85 eu não tenho mais aula na política, mas comecei a minha vida muito jovem, como governava algumas pessoas, a primeira militante que eu tinha foi na amnistia.